Uma nota, uma observação rápida sobre o funcionamento da Coppel. Eu moro aqui na Frederico Cantarelli e cada vez que chove há uma queda e uma volta da energia elétrica. Essa queda e volta da energia elétrica tem me queimado todos os aparelhos que eu uso. Queimam alguns aparelhos de ginástica e o sistema de vigilância da casa queima, me causando um prejuízo razoável a cada vez. Queimam também os disjuntores da caixa de distribuição de energia elétrica. Esta é a nova Coppel. É aquela má pra quem? Vou falar aqui na internet, porque a Coppel foi privatizada. Agora ela tem donos que só se preocupam com o lucro. Não se preocupam mais comigo, nem com vocês que estão nesse cinto. Um abraço, minha gente.